E com meu irmão. Sim, eu tenho irmão que tem 3 anos. Então vamos lá. Bora, Jector, pintar. Eu vou precisar de alguma coisa. Vou colocar aqui e vamos lá. Nós vamos pintar ele de que cor? Nós vamos pintar de roxo, né? É, e depois eu vou pintar de verde. Então eu vou deixar gravando por um instante. Eu vou pintar de... Pronto, voltamos. Não sei se eu não estava indo direito. Então vamos pintar de roxo. É, senão ainda vou fazer assim. Então bora. Se é de roxo, então vamos. Vou começar por aqui. Vou começar por essa parte aqui de roxo. Eu vou. Não, cuidado. Vai... Vai... Vai cair. Não. Eita. Ah! Duas. Então faz, Dari. Agora eu vou... Não, não coloca aí não. Não, só vai me sumir. Aí está aqui. Então vamos. Que eu vou pegar e passar um roxo, ó. Gente. Passar um roxo aqui. E eu vou passar... Deixa eu mexer aí que vai cair, ó. Caí. O dedo vai passar. Passando um roxo aqui. Passando um verde aqui. Vou passar um roxo aqui. Ei, é, não. Aqui! Que é o verde. Se é o verde aqui, que é o verde. Aqui. Vamos pegar a magenta Não é nada Não é nada Pra isso eu vou precisar do laranja Vamos pegar e passar aqui Tira, tira, manda isso Porque eu vou passar Passar uma cor E como é que a gente vai pintar Isso aqui A gente vai pensar em qual cor A gente vai pintar esses bichinhos aqui Então eu não sabia onde que cor Vou pintar esses bichinhos Mas vou ir pro mate aqui Vamos ver Essa parte aqui eu vou pintar de magenta Essa parte aqui Vamos pintar de laranja Pessoal Sim Vamos lá Sim Gosto de pintar Vamos pintar Não, não, não Não, não Quero pintar Sim, sim, sim Tudo, tudo, tudo Passamos aqui Passamos com essa cor magenta Que foca E agora eu vou pegar essa cor aqui Vou pintar com vermelho Agora vamos Agora vamos pegar o rosto Agora eu preciso do rosto Não tem nada Vou pintar nessa parte Vou pintar nessa parte Dando que é o rosto do mate Eu fiz um rosto 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 Não, olha como é que tá ficando isso, mano Tá ficando muito legal, né? É, não Não? Não Por que não tá ficando? Vamos pintar o buchinho de azul escuro Não sei por que nós vamos, né, Beto? Tá ficando Agora vamos aqui, ó Bora pintar aqui, ó Bora pintar aqui, ó Me dá o rosto, Jeff Me dá o rosto Me dá o rosto Não, essa é magenta O rosto Essa aí é do lado rosa Aquele ali Eu preciso pintar o buchinho de azul escuro Eu preciso pintar o rosto Agora chamamos o relâmpago Marquinhos Junto com o mate aqui Pra ficar aqui junto Ele vai ficar aqui, não Vamos continuar Não, Marquinhos, volta aqui Marquinhos 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 Continuar a pintar Não sei por que, mas Jeff Quer pintar o dente Dele O dente do mate de verde Vai, Jeff Pode pintar o dente aí dele de verde Vamos pegar o dente escuro E passar bem aqui nele, né? Pega o rosto clarinho e bota aqui Esse é verde claro O meu também é verde claro O fone passou o verde claro em dente E agora E agora E vai pintar o rosto clarinho O mate Sem escutar tudo errado do desenho Mas a gente quer fazer assim Mas eu vou dar um detalhe aqui O fone de perigo O fone de verde claro Eu preciso de amarelo E vai longe Que dia chegou lá com a moto Que o motor chega Tava tricando Porque foi lá na entrada do rumão Nós estamos arranhando o sol Lica nada Agora você tem que fazer o ciclo aqui O ciclo O sol Só para andar Só para ir lá fazer a manobra e voltar Olha porque Eu não já ouvi Então eu preciso dele Me dá aqui rapidão Eu vou passar daqui Tem dia que diz que vai Pela de um da sete clara Lá da Estância de cera Moço Não, espera Porque o amarelo está assim Queimar a gasolina mesmo Peraí Oi, você rasgou o papel Você vai perguntar O fone da pop Se a pop já veio Aí eu já ri de juninho Mas Esse moço Não, pai Pega aí Paga aquela pop Lá Vivia falando Que a pop Não valia do mundo Nada Por lado Deitando Enquanto eu vou ter que terminar Isso Sozinho Brincadeira é boa Aquele é 150 Bicho boa Para andar riado Riado Vai Acelerado Acelerado É a colada A de 120 Ô Clóis Cuidado essa música Ó Clé Flé Flé É aquele que joga as coisas e ajuda a se jogar um só que vai longe que cada ponto tá alicionado. Vou ver mais pra frente. É aquele trânsinho ali ó, que tem uma parte aqui, outra parte aqui. Máculo é em flecha. Máculo é igual a flecha? É, você sabia que era... Sabia. Você sabia? Bora pintar logo o mate. Bora terminar. Pintar o mate? Peraí que eu ia dar socorro. Sonado, peraí. Onde estiver, galera. Sonado. Sonado, se tiver laranja eu pinto. Não. Estou vendo alguma coisa laranja ali embaixo que... Parece um risco. O braço aí, Sonado, que eu vou pintar. Tá, estão quase terminando, né? É. Olha, olha. É, deixa eu pintar um joio aqui. Tá, vai ficar passagem. Todo de rosto, né? Deixa eu pintar. Deixa eu pintar. Deixa eu pintar. Deixa eu pintar, eu pintar. Deixa eu pintar. Vai demorar. Vai demorar. pra nós ir pra escola e não ir pra escola só tu só eu eu não tenho uma loja o que? o professor tá viajando vai dar pra gravar vídeo mas eu entra viajando é só professoreta Lari também vai estudar sempre então mas agora esse dia do rio de pedra foi com medo, foi de eu passar mal mesmo eu tava suando demais mas professor, não é viajar porque ele não tem moto ele não tem moto não meu professor tem moto tem onde? e se não viajar de moto, viaja de carro e se viaja aqui se viajar de cocô vai ceder hum, como é essa? bora tá ele já tá roxo agora ainda ele não tá rindo laranja ele não dá pra pintar laranja ele é laranja demais sanado sanado aqui tem uma trilha de laranja pra cá tu já tá terminando cá pra cá eu terminei e sanado o meu trabalho eita tampinha 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 como você foi parar aí? como você foi parar aí? ah, laranja que tem aí sanado sanado olha aqui aqui tá por dentro aqui ó, laranja tá ficando fora tá ficando bem maneiro tá ficando maneiro disse sanado tá ficando maneiro meu bebê sanado disse também ficou ó sanado você já ficou maneiro e o meu ainda tá maneiro ele ainda precisa do rosto cor dessa nada eu preciso dessa cor vou passar bem aqui ó mas você não passou eu vou passar o azul escuro hoje eu não passei sanado e você vai passar o azul escuro eu não passei vai ser azul escuro sanado sim porque ei sanado porque tá tudo azul escuro pra mal aqui ó buraco sanado você não tem buraco nenhum nenhum só o seu só o meu que tem sim mas ele vai terminar de pintar esse aqui ó de azul tem também de roxo a cara dele a cara a cara dele é roxo encerrando uma budininha já estão quase terminando já estamos quase terminando de pintar tudo O que aconteceu com a Copa do Brasil em 2011? Nós estamos quase terminando. O que? Eu não estou indo lá embaixo, eu ainda tenho uma caneta de arroz, só bem aliminha. O que é que nós terminamos? Terminamos? Tudo. Agora vamos colar ali atrás, na parede. Vamos embora. Bora. Terminamos aqui e vamos colar ali na parede. Então bora pegar a fita, pega lá a fita. Oi, dezenado! Pega, pega a fita. Ela rolou. Sim. Relâmpago Marquinhos e Marquinhos também estão aqui, né? Vamos lá, pega aí o desenho que a gente vai pegar. Olha que maravilhoso que ficou o nosso desenho. Então vamos colar aqui na parede. Acho que tem só algum desenho que ele fez também. Pode ver ele um pouco aqui. O que é que é isso? Não. Não sei se ele vai colar com fita. Cola. Então está pronto esse desenho Aprovado com o dente verde E esse buraco que ficou aqui, né? Pera aí, vamos só ativar a lanterna Olha, ficou bom na terra Dente verde Não, não precisa esse buraco Porque meu irmão Ele precisa de cola para tampar Falei, tchau Tchau